Neste vídeo vou te ensinar do absoluto zero como usar a ferramenta Hydra para fazer ataque BruteForce em formulários de login em Wordpress. Vou mostrar na prática como identificar vulnerabilidades, analisar formulários PHP e executar o ataque completo. Fica até o final que tem conteúdo pesado. Se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu tenho muito mais conteúdo de segurança ofensiva chegando. O link do curso completo de segurança ofensiva está aqui na descrição. Lá você vai encontrar esse módulo inteiro sobre Netcat, mais outros cursos de Python com desenvolvimento de robô de automação. Então, eu vou começar a usar o Hydra para poder fazer o ataque, o BruteForce ataque no campo login, na parte de login. E depois eu vou usar o Wordpress para poder fazer o ataque no campo de password, de senha. Para usar as duas ferramentas para você ver como funciona. Fazer ataque usando o Hydra e depois usando o Wordpress. Então, aqui beleza. Eu já sei que eu vou usar o Wordlist que eu já tinha passado anteriormente. Então, aqui eu vou colocar um elisão. Aí, eu vou passar o Wordlist que ela está na minha parte do desktop. Está no desktop fsort.dit. E aqui na senha, na password, eu vou colocar uma senha qualquer. Eu posso colocar aqui o nome e senha, tá? Como eu já tinha comentado, não pode ficar vazio porque senão, não vai retornar aquela mensagem de useinvalid. Aí, você não vai conseguir fazer o ataque, não, tá? É, aqui eu vou colocar o IP do meu alvo, né? Conforme eu já tinha comentado. E vou colocar agora o formulário, né? Qual que é o form dele, né? Então, se você ficou aqui no buffer ou no arquivo que a gente salvou, a gente vê que ele é um método post, né? Então, eu vou colocar aqui http-postform, transform, tá? Que isso daqui está mostrando aqui o método do form, né? Do form do PHP, né? Da página, né? E agora, eu vou colocar aspas dupla e vou começar a colocar aqui as informações, né? né então é eu sei que ele tá usando aqui ó essa essa página esse arquivo PHP né então você vê lá quando você acessa o dashboard ele redireciona né direcionando para esse arquivo aqui né então esse vai ser o arquivo que eu vou usar como vetor de ataque né copiar aqui e voltar aquilo e aqui eu vou dar um ctrl V beleza e vou colocar dois pontos né agora sim que eu vou pegar é a informação aqui de login né que eu vou pegar essa parte aqui ó que é o login a senha tá o submit não precisa não que a parte de do menu tá pega até aqui só colar aqui e beleza aqui eu sei que o login lá no PHP ele tá buscando como esse nome aqui né log e eu peço hoje ele tá puxando como esse pwd né então lugar que eu vou preencher o login que coloquei informação Josué eu vou colocar aqui Chapeuzinho Chapeuzinho e vou colocar aqui é a informação aqui de use né logo recebe use né e os de usuário e pwd recebe lugar de colocar Josué aqui eu vou colocar a informação que tá no código né deixa eu colocar Chapeuzinho aqui novamente e vou colocar aqui pwd é e dois pontos né agora eu vou pegar mensagem é a mensagem do do erro né então vou voltar aqui no meu formulário eu posso até parar aqui o o banco que eu já peguei informação e vou pegar esse erro aqui ó em vale e use nele né copiar e vou voltar aqui novamente e vou colar aqui né o chefe comercial aqui no final beleza vai ficar dessa forma aqui e eu poderia colocar um time né Ah eu sei que suponho que eu tenho um um ideia uma camada de proteção no nesse formulário de essa parte do login nessa parte do login do WordPress é que se tentar é seu usuário tentar logar no portal e cinco segundo ele tentar novamente der falha ele seja bloqueado né então eu vou colocar aqui traço t30 porque ele vai tentar tentar edificar o usuário e e a primeira ativa que ele não encontrar ele vai esperar 30 segundos para depois de novamente para poder enganar o IDS depois desse não pensar que é um robô que tá fazendo essa que tá fazendo essa esse esse acesso né então vai ficar desse jeito aqui né então vamos ver o código-fonte aqui também você pode clicar com o botão de envio o peixe sócio né para ver a página e aqui ó você consegue ver o método né você pode fazer isso em usar o banco também tá então esse aqui é o é o fome né o fome é uma linguagem PHP se você manjar um pouco de PHP você vai entender né e aqui ó aqui ó nesse forma aqui ele tá com o nome login logo informe e aqui ó tá o método né ele é um método post né já mostra aqui mostra aqui a requisição que ele tá fazendo aqui ó a ação né então ele tá pegando aqui o wp-login.php que essa informação aqui que eu coloquei tá e depois a opção de usuário você vai ver aqui ó no campo use name tá vendo ele tá recebendo um tipo txt e o name ele tá recebendo esse nome que log né que é justamente esse nome aqui ó né e para pessoa hoje você pode ver aqui uma pessoa hoje que também tem uma outra tem um outro input né para um outro label peço hoje que esse daqui ó e ele tá recebendo o nome com esse nome aqui ó pwd tá então se você entender aí de programação é PHP nem vai precisar de você usar o o bup-switch não porque aqui você já consegue né identificar né então aqui tem o submit aqui cadê o menu o menu para poder fazer o que que é membro o menu poder esse aqui ó o WP submit né lá no lá no no bup vai aparecer esse aqui naquele cor no finalzinho aquele código completo né o código ocupe essas informações aqui ó ele logo né se você vê ele completo e ver que aparece esse menu aqui como WP submit esse aqui é o menu econômico name submit né e você vê aqui que vai ser o é o menu que é usado poder fazer é a autenticação né só poder você clicar para poder fazer autenticar né porque tá com um login é que que é membro me de provavelmente que não lembra a senha né se eu voltar aqui ó é mesmo mesmo é esse daqui é esse ícone aqui de logo de de esse menu aqui né e o outro que é o login é membro tá aqui em cima então login provavelmente esse daqui ó é esse aqui ó né velho login que ele retorna aqui a informação de login né é a única diferença que tá como velho porque ele é um menu botão e esse outro que tá como um livro né mas é o menu também né e aqui tem algumas informações aqui sei que não é muito relevante nessa que quando for resetar sem e tal né mas o que importa mesmo é o que tá dentro desse forma aqui ó né se vai analisar dentro do fome daqui uma requisite como é PHP né é uma aquisição para PHP codificação PHP né se fosse outro linguagem prova seria diferente mesmo provavelmente não seria diferente totalmente diferente né aqui ó eu vou deixar aqui do jeito que tá né do jeito que tá aqui então um pouco do jeito que tá aqui e eu vou mudar um item e ele vai fazer aí é a exploração né deixa eu ver que deu de erro aqui é deixa eu ver aí já tá LF só se tinha que ter a super 10 beleza você só tem que colocar aqui antes aí você tem que colocar o barra antes tá ele já teve que falou que splash splash né ó aqui ele já retornou ele já achou vou colocar aqui o login Elliot e assim né como é sabe que assim pode tá errado aqui que porque é para encontrar o login mesmo então o ataque não foi de pessoas e eu vou tentar acessar esse Elliot aqui para mim né vou dar um quanto você para ver se ele vai autenticar aqui né deixa eu tentar aqui novamente colocar esse aqui eu vou colocar sem qualquer coisa né ó aqui ele já entrou no outro mensagem ó de peça hoje é poder use nem Elliot e correto aqui então de eu entender que o usuário era o que tá correto mas a senha que tá incorreto né se eu colocasse aqui ó como já fiz antes colocar o usuário errado ele vai trazer que o usuário é inválido né então esse usuário aqui Elliot é o usuário que ele encontrou e é o usuário que eu vou usar né então aqui já posso copiar de jeito que tá aqui ó vou jogar lá no meu arquivo deixa eu parar o burp eu vou até parar o burp porque eu já tenho as informações né então deixa eu dar um nano aqui e aí conseguiu entender como funciona o Hydra para Brutforce esse é só um pedaço do nosso curso completo de segurança ofensiva que está disponível na descrição lá você encontra esse módulo completo e muito mais conteúdo avançado temos também cursos de Python e automação de robôs se esse vídeo te ajudou deixa aquele like maroto se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos tutoriais compartilha com aquele amigo que precisa aprender segurança ofensiva valeu e até o próximo vídeo